Não se deve amar sem ser amado É melhor morrer crucificado Deus nos livre das mulheres de hoje em dia Despreza um homem só por causa da orgia Não se deve amar sem ser amado É melhor morrer crucificado Deus nos livre das mulheres de hoje em dia Despreza um homem só por causa da orgia Gosto que me enrosco de ouvir dizer Que a parte mais fraca é a mulher Mas o homem com toda fortaleza Desce da nobreza e faz o que ela quer Dizem que a mulher é parte fraca Nisto é que eu não posso acreditar Entre beijos e abraços e carinhos O homem não tendo é bem capaz de roubar Gosto e me enrosco de ouvir dizer Que a parte mais fraca é a mulher Mas o homem com toda fortaleza Desce da nobreza e faz o que ela quer Música Música Legenda por Sônia Ruberti